Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como as montadoras medem a potência e torque dos motores. Nas montadoras, o torque e potência do motor é medido somente com o motor. Eles põem o motor em funcionamento, esse motor vai estar funcionando na bancada, tentam frear o motor. Então, nesse equipamento, a simulação de tentar parar o motor, eles conseguem medir qual a potência desse motor, a curva de potência e a curva de torque, a força que esse motor faz. Praticamente todos os motores são testados para ver se não tem algum problema na montagem. E no desenvolvimento dos carros, as montadoras testam esses motores em bancadas de teste, em dinamômetros caríssimos, para ter uma precisão de potência e torque do motor. Já nas oficinas de preparação, é usado um equipamento mais barato, são dinamômetros de rolo, onde você coloca o carro em rolos, amarra o carro e você faz tracionar a roda e mede a potência. Esses dinamômetros vão medir a potência e torque do motor também. Dá uma diferença grande entre uma medição e outra. Por quê? Na montadora, ela só está com o motor. No dinamômetro de rolo, você tem a perda mecânica do câmbio e a perda mecânica do semi-eixo, rodas, rolamentos, tudo. Então, se você comparar um com o outro no dinamômetro de rolo, você tem uma perda grande, você tem mais elementos mecânicos aí, você tem uma potência e torque menor no dinamômetro de rolo do que no dinamômetro que usa exclusivamente o motor. Então, é isso aí. Espero que tenha esclarecido. Se inscreva em nosso canal e não deixe de dar aquele joinha.